Olho, um olho que é dedicado a compreender, absorver, interpretar, pegar até minúcias, detalhes, coisas não óbvias. Um pouco de sensibilidade, um tipo de sensibilidade de quem observa. Uma observação atenta, mas permeável também, que se deixa se transformar, se questionar. E pesquisa, é uma parte talvez mais facilmente associada ao ofício de uma pessoa que faz curadoria. Fazer pesquisa. Escolhi fazer ciências humanas. Não sei se eu escolhi, se as ciências humanas me escolheram, mas a minha formação é em ciências humanas e ciências sociais na graduação e em história na pós-graduação. A Universidade de São Paulo, que foi onde eu estudei, tinha vários programas de intercâmbio e havia uma tendência muito corrente das pessoas procurarem países do hoje chamado Norte Global. Então, todo mundo queria ir para Portugal, para os Estados Unidos, para a Espanha. Naquele momento, isso me intrigava um pouco, porque intercâmbio, a interlocução, justamente. Então, a gente estava aqui na periferia do capitalismo, sempre se espelhando num tipo de produção do conhecimento, que, portanto, estava nas ex-capitais imperiais. Então, que lugar é esse do colonizado, de sempre procurar pelo colonizador? Essa metáfora vinha muito na minha cabeça nesse período. E o que seria, portanto, uma interlocução entre populações que viveram uma experiência próxima, que é de resistência, justamente, em relação ao que é o domínio financeiro, mas sobretudo nesse caso simbólico das ex-metrópoles ou ex-capitais imperiais. Então, eu fiquei interessada em fazer intercâmbio num lugar em que eu fosse confrontada com o tipo de conhecimento que se produzia em um lugar que era justamente mais próximo do meu do que distante, como era estudar na Europa ou nos Estados Unidos. Então, fui para Moçambique. Todo curador é pesquisador, me parece, com decência. Existem diferentes maneiras de fazer pesquisa e diferentes maneiras de fazer pesquisas que resultem em curadoria. Não tem curadoria que parte de uma pesquisa da prática de um artista, mais do que determinada contextualização de movimento, escola, relação com a história da arte ou com crítica. Acho que esse pode ser um vício de curadoria. Você tentar explicar o mundo usando os trabalhos de arte como ilustração, quando, na verdade, me parece que os trabalhos de arte servem para fazer a gente refletir de um modo um pouco diferente do que faz, por exemplo, as ciências sociais para esse mesmo mundo. E quando, na curadoria, os trabalhos viram ilustração, me parece que o curador está sendo um pouco perverso com a prática do artista. Ele está querendo usar o artista para justificar uma ideia que ele já tem. E eu acho que isso é reducionista do potencial que o trabalho de arte carrega. O trabalho de curadoria tem uma dimensão de tradução também, mas eu acho que o tradutor é diferente do poeta, assim como eu acho que o curador é bem diferente do artista, mesmo que tenha uma dimensão de criação ou de poesia. A poesia, no caso, do escritor é do escritor, mesmo. Eu acho que o ofício do curador mudou muito. É uma profissão muito recente na história da arte, é uma profissão bastante recente também. É uma profissão que, na sua breve história, já mudou bastante. Inclusive, o perfil das pessoas que podem ou não ser curadoras, enfim, suas trajetórias e posturas de vida. que tem hoje uma relação da curadoria como esse vínculo de institucionalização do próprio fazer artístico. O curador se transformou nessa figura que está no intermédio entre o que o artista faz com o nível de desprendimento, loucura, não necessariamente uma relação direta com o nível institucional. E a institucionalização que o curador desempenha. Mas me parece estranho ser uma pessoa que faz curadoria sem se deixar impactar ou se transformar pelo fazer artístico. O curador aprende com arte, né? Ele não faz arte, mas aprende com arte. Eu acho que essa é a maior delícia desse trabalho. A possibilidade de aprender com os artistas que são muito múltiplos. Então, também, isso acaba levando a gente pra uma relação de sempre muito aprendizado. justamente porque vai ser diferente todas as vezes.